A Renata é casada e tem dois filhos pequenos. Nos últimos meses, ela viu os gastos com a alimentação da família subir de R$ 800 por mês para mais de R$ 3 mil. O maior impacto no orçamento da casa. Demorou para cair essa ficha do tanto que a gente estava gostando. Foi realmente uma reeducação financeira de pontuar tudo e o susto foi grande quando a gente colocou tudo no papel. A saída foi fazer compras menores mais vezes por mês. A gente antes fazia um único mercado no mês, hoje eu tenho vários mercados. Então a gente literalmente aproveitou a facilidade da compra pela internet, mas faz mais mercados. Então eu vou mais atrás de promoções. Maurício é educador financeiro e destaca que a alta do dólar, além das questões de demanda e interrupção da cadeia produtiva, por causa da pandemia, levaram à inflação nas alturas. O que causa a inflação é um efeito dominó, que vem derrubando as pecinhas. E a maior peça desse jogo é a alta do dólar. Então o dólar que aumentou lá atrás, há quase dois anos já, um ano e pouco, que a gente está em pandemia, e o aumento do dólar ainda causa esse reflexo. Ele acredita que em 2022 a tendência seja de inflação mais baixa, devido às medidas de controle tomadas pelo governo para segurar os preços, como o aumento das taxas de juros. A taxa de juros está sendo aumentada paulatinamente, para conter a inflação, então a expectativa que se tem é que o remédio funcione. Mas a economia é um organismo vivo, pode acontecer que o reflexo demore mais tempo do que o esperado para acontecer. A dica do especialista é segurar os gastos o máximo possível. Procure não entrar nos juros, procure não usar cheque especial, não usar limite do cartão, isso tudo vai acabar ocupando um espaço, além daquele que já está sendo ocupado pela inflação, vai ocupar outro espaço pelos juros. A Ana é dona de casa e sofreu ao longo do ano com o valor tão alto de produtos e serviços essenciais. Fazia o possível para ele economizar e não deu, porque chegou no final do ano e estava sem dinheiro e não consegui nem dar presente para os meus netos. Ana e Renata esperam que para o ano novo as contas voltem a fechar. As crianças indo para a escola, a gente conseguindo voltar a trabalhar, eu acredito que isso tem que melhorar. Espero que no próximo ano, agora, seja um ano assim bem melhor, porque senão vai ficar, se tornar muito difícil para a gente que ganha um salário baixo.